CANDURA! Você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, presta atenção e hoje tem presente pra você. Mas fique ligadinho que eu já vou falar já, tá bom? CANDURA tem um presente maravilhoso pra você. Tá em destaque pra você, CANDURA! Marca Piracicabana de produtos de limpeza. Olha que linha linda, Maria! É isso, Neto! Uma linha pra deixar aí suas roupas limpinhas e tirar mancha, hein, gente? É a linha Tira Manchas CANDURA. É aquele super aliado na hora de tirar as manchas, viu, das suas roupas. E olha, o importante, sem deixar danos nos tecidos, você tem aí um produto de alta performance que traz o poder do oxigênio ativo pra remoção das manchas de gordura, café, suco de fruta, chá, molho de tomate, chocolate, shoyu. Aquelas mais difíceis, né, Neto? Sim, caiu na roupa já era, né? Exatamente. Tinta de caneta. Nossa, olha só, remove tudo? Lama e sangue ainda, viu? Que legal! Ó, tem nos formatos pó e líquido. Então os dois aí pra você ver. E nas versões roupas coloridas, que é o da embalagem pink, linda a embalagem pink, essa é pra roupas coloridas. E pras roupas brancas, a embalagem branquinha. Tem as duas versões aí pra você. Uma outra novidade é que estão de carinha nova, viu, Neto? Olha lá, estão com a embalagem nova, novo rótulo, muito mais modernos e atraentes. Então linda a embalagem aí da Candura. Muito bom, gente! Procure pela marca Candura no supermercado. Esse produto já está à disposição nos mercados aqui de Piracicaba e em toda a região, viu? A Candura é uma empresa Piracicabana e o produto que você vê aqui no programa Piracicaba agora, ele é distribuído pra todo o Brasil. E aqui em Piracicaba, em todos os mercados, você tem o produto Candura. Legal? Ó, eu quero mostrar pra vocês... Ui, meu Deus! Tá pesada essa cesta. Não, preciso mostrar. Olha o que a Candura mandou aqui, ó. Dá uma olhada. Não, eu quero mostrar aqui, ó. Olha o que que é de produtos. Desce mais, Lucas, ó. Ó quanto produto... Ai, meu Deus! Me ajuda aqui. Ajuda aqui. A tenda tá me pegando. Por favor. Neto, tem muita coisa legal aqui, hein? Beleza, gente, olha só. Olha quanta coisa, quantos produtos legais aqui, ó. Da Candura, ó. Meu Deus! Esse vai também, ó. Esse vai também, ó. Hoje vai também, ó. Quer ganhar essa cesta? Então você vai fazer o seguinte. O primeiro vídeo que chegar, você corre nessa cozinha, pega um produto da Candura, na cozinha da bandeirinha e fala, ó, Neto, eu tenho o Candura em casa. O primeiro vídeo que chegar, mas tem que mostrar a você e o produto da Candura, ó. Primeiro vídeo que chegar, vai ganhar essa sacola linda de produtos da Candura. O WhatsApp é o 991411048. 991411048. O primeiro WhatsApp que chegar, hoje é pelo WhatsApp, tá? Chegou, vai estar levando essa linda bolsa. Aliás, a bolsa é linda também, viu, gente? Pra você usar depois, ó. Super resistente. Super resistente. Muito bacana. Eu quero um vídeo, tá bom? Manda o vídeo. Assim, vai lá na sua cozinha, pega. Pega lá a água sanitária. Pega o que você tiver da Candura e fala, Neto, ó, eu aqui o produto da Candura. Eu tenho o Candura em casa. Primeiro que chegar, vai ganhar essa linda cesta de produtos da Candura. A empresa Piracicabana de produtos de limpeza. Olha quanta coisa, gente, a Candura tem. Vocês estão acompanhando aqui no programa Piracicabana agora. Toda semana eu mostro, né, os produtos da Candura. E eu quero presentear você agora com essa linda cesta. Oferecimento Candura, marca Piracicabana de produtos de limpeza. Na cesta tem de tudo, viu, gente? Agora eu quero saber se você tem Candura na sua casa. Chegou. Chegou já? Vamos ver se tem Candura na casa. Pois não, Maria? É a Cleomara que mandou. Tem sim, Neto. Vai, Cleomara, pois não. Eu tenho Candura aqui na minha casa. Ei, minha amiga, tem Candura na minha casa. Ganhou então essa linda cesta da Candura, minha amiga. Fique aí, a Maria já vai conversar com você. E você vai levar pra casa essa linda cesta de produtos da Candura. Candura, apaixonada pela sua casa. É a marca Piracicabana de produtos de limpeza. É Candura. Eu vou fazer isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.